No vídeo de hoje eu vou falar a diferença entre seguro, rastreador, localizador e bloqueador. Pra você que tem moto e se preocupa com ela, já foi vítima de assalto ou tentativa de furto, então esse vídeo é pra você. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios pra você e pra sua moto, além de ficar por dentro das notícias mais importantes do mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber notificações, e assim toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. Deixe seu like, já que o like de vocês sinaliza pro YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo pra toda a plataforma. E claro, deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês é o termômetro do canal. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Pensa na cena, você deixa sua moto estacionada em um determinado local e quando volta, cadê? Sumiu. Ou então você tá pilotando, vê um vagabundo, joga arma na sua cara e leva sua moto. Agora pensa na situação pior ainda. Você foi assaltado ou furtado e sua moto não tinha seguro, bloqueador, rastreador nem localizador. Imagine a situação. Agora eu vou falar pra vocês. Essa situação que eu acabei de exemplificar aqui, aconteceu comigo. Não importa se sua moto é de lazer, de trabalho ou ganha-pão, a sensação de potência é a mesma. E aí você pode estar se perguntando, Ah Edu, minha moto é de baixa cilindrada, ninguém quer. Aí que você se engana. Você sabia que as motos mais roubadas e furtadas no Brasil são motos de baixa cilindrada? Ah Edu, da onde você tirou essa informação? Pessoal, essa informação é do INSP, Instituto de Segurança Pública. O link eu vou deixar aqui na descrição. Agora se você tem moto e acha que isso nunca vai acontecer com você, que você sempre vai ser protegido por providência divina, aí o problema é seu. Mas eu vou te falar uma coisa. O que é de competência humana, entidade divina nenhuma se mete. A proteção da sua moto, primeiramente, é responsabilidade sua. Entidade divina nenhuma vai vir e fazer a proteção da sua moto no seu lugar. Então se você é uma pessoa prática e preventiva, pelo menos um desses quatro itens você vai ter que ter na sua moto. Seguro, rastreador, localizador ou bloqueador. Apesar desses aparelhos serem utilizados como uma única finalidade, cada aparelho desse, cada dispositivo desse, tem uma funcionalidade diferente na sua moto. Vamos começar pelo seguro. O seguro é um contrato entre ambas as partes, aonde uma delas se obriga, mediante a cobrança de prêmio, a indenizar a outra parte em caso de ocorrência de um determinado sinistro ou em eventuais casos de danos. Nesse caso, basicamente, você vai procurar uma seguradora ou uma cooperativa, vai determinar qual é o tipo de seguro, qual é o tipo de proteção que você quer para você ir para a sua moto e vai fechar contato com ela. E caso aconteça alguma coisa e esteja coberta por essas cláusulas que você contratou no seguro, você vai receber o prêmio ou a bonificação firmada no momento do contrato. É importante fazer uma observação aqui, quando eu falo de proteção veicular através de seguro para a sua motocicleta, aqui a gente entra em dois campos importantes. O primeiro é o campo das seguradoras. E o segundo campo é o campo das cooperativas de seguro. Basicamente, elas vêm com as mesmas propostas, com situações e condições diferentes. Eu não vou entrar especificamente nessa questão sobre seguradoras e cooperativas. Se vocês quiserem saber um pouco mais a diferença entre seguradoras e cooperativas, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando detalhadamente, mostrando os prós e contras de cada uma delas e por que você deve optar por uma e não por outra. O segundo item de proteção para a sua moto é o rastreador. Sem dúvida, ele é o mais sofisticado de todos os equipamentos. Ele possui uma solução completa que mostra para você, dono da motocicleta, precisamente aonde a sua motocicleta está, além de todo o trajeto percorrido por ela. Isso ajuda muito em casos de roubo ou furto, porque você pode acompanhar constantemente os sinais de localização. Além disso, o rastreador possui receptores GPS acoplados a um modem dentro do aparelho que ajudam a transmitir perímetro a perímetro aonde a sua motocicleta está. Sem dúvida, esse é o melhor equipamento que você pode ter para a sua moto. Eu tenho na minha motocicleta e recomendo. E o próximo item da nossa lista é o localizador. Um pouco mais avançado do que o bloqueador, o localizador, como o próprio nome já diz, tem como premissa informar a localização da sua motocicleta. Os tipos de localizadores que costumam utilizar sistema via GPS são mais precisos e recomendados, justamente por usar a função de geolocalização. Essa técnica aumenta área de cobertura. Alguns localizadores hoje em dia vai um pouco além e também tem a função de bloqueador. Sem dúvida, esse é um item que não pode faltar na lista de proteção veicular da sua moto. E por último, não menos importante, nós temos aí o bloqueador, que serve apenas para travar a moto em caso de tentativa de furto. No entanto, ele não oferece a localização da sua moto. Em geral, quando isso acontece, a vítima entra em contato com a central que ela possui a administração do bloqueador e a mesma central emite um comando bloqueando a motocicleta imediatamente aonde ela estiver. Geralmente, esse tipo de comando corta a parte elétrica eliminando completamente a passagem de combustível para a bomba. Bom, eu falei de forma resumida a funcionalidade de cada um desses aparelhos. Só que hoje em dia, você consegue encontrar um aparelho só com praticamente todas as funcionalidades. Bloqueador, rastreador e localizador. Por exemplo, na minha motocicleta, eu uso um aparelho que faz as três funções. Além disso, na minha moto eu tenho um seguro. Só que deixa eu deixar bem claro. O meu seguro não é um seguro de grandes seguradoras. É um seguro de cooperativa. E aí você pode até virar a cara. Hum, seguro de cooperativa? Bom, pessoal, deixa eu deixar bem claro. Eu optei pelo seguro de cooperativa porque era praticamente... Era não, é a única opção que eu tinha. Porque grandes seguradoras não faziam ou não fazem seguro de motos muito antigas. Por exemplo, a minha moto é uma moto de leilão e é um modelo 2007. Então, seguradora nenhuma sequer cogita fazer um seguro de uma motocicleta 2007. E aí se você me pergunta, bom, e aí você está satisfeito? Bom, até o momento eu não precisei utilizar. Então, para mim está tranquilo. Agora, eu espero que quando eu precisar, se algum dia eu precisar utilizar, rezo para não ter problema nenhum. Agora, se você me pergunta se você optaria por um seguro de grande seguradora, logicamente se minha motocicleta fosse elegível para ser segurada por grandes seguradoras, eu optaria. Mas como não pode, então eu vou com o que dá, com o que pode, com o que tem no mercado. Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre seguro de cooperativa e seguro de grandes seguradoras. A diferença entre eles, as características, o que é, o que não é vantagem, por que você deve optar, por que você não deve optar por um nem por outro, tá certo? As diferenças basicamente entre elas. Já te adianto que o valor é um dos fatores principais que faz com que as pessoas optem pela cooperativa. Mas só que não é todas as cooperativas que você deve optar. Existem cooperativas boas e tem algumas aí no mercado meio suspeitas aí que deve se olhar um pouquinho atravessado, tá certo? Agora, o que não pode acontecer de forma alguma é você não ter nenhum tipo de proteção para a sua motocicleta. Como eu falei no início do vídeo, o que aconteceu comigo? Eu tinha comprado a motocicleta, dois meses de uso, não tinha seguro, não tinha localizador, não tinha bloqueador, não tinha rastreador e fui assaltado. Levaram a motocicleta e até hoje estou chupando o dedo a ver navio. Então não importa se a sua motocicleta é de trabalho, de viagem ou final de semana. É importante ter algum tipo de proteção para ela. Existem várias empresas de mercados oferecendo seguros de vários tipos, de vários modelos, para vários bolsos. Existem diversos aparelhos que podem também te ajudar nesse sistema de proteção da sua motocicleta. Então vale a pena você parar um pouquinho, pesquisar e ver qual o melhor custo-benefício que é oferecido no mercado para você, para o seu bolso e para a sua moto. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo resumidaço para o canal Brasil 2 Rodas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais detalhadamente cada uma dessas tecnologias, deixa nos comentários que eu faço um vídeo bacana explicando cada uma delas. O link sobre roubos e furtos de motocicleta eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que é do Instituto de Segurança Pública. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações e claro, deixe o seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês é o termômetro do canal. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus